Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, rodada de número 8. Chegou ao final nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2024. E o canal Exemplo Magalhães vem fazer aqui um resumo do que aconteceu, tá? Com os resultados e a classificação. E vamos falar rapidamente também das decepções e dos destaques desta rodada. Lembrando que no sábado, dia 15, já começa a próxima rodada. E também lembrando que o Campeonato Brasileiro de 2024, que é o campeonato que não tem isonomia nenhuma, é um campeonato completamente desequilibrado, é um campeonato que não tem jeito. O campeão, o título, vai ser manchado. Por causa de quê? Por causa da ganância por dinheiro da CBF. É um campeonato completamente desequilibrado. Porém, a culpa é grande parte dos presidentes e das torcidas. Por quê? Não estão nem aí. Não está acontecendo com o seu time? Dane-se os outros que se virem. Mas o dia que acontecer com o seu time, não pode reclamar. E não me vem com papo de Ah, já aconteceu comigo, então... Não. Não dá pra você... O que aconteceu com você, você... Não, irmão. Na boa. Campeonato tem que ter equilíbrio. Pra você ser um campeão legítimo, tem que ter equilíbrio. Pra você ser um dos gratificados pra Libertadores, tem que ter equilíbrio. Até pra quem for rebaixado, tem que ter equilíbrio. Esse campeonato não tem isonomia nenhuma. Vou ser sincero. O time que for rebaixado pode até entrar na justiça. Por quê? Porque não teve equilíbrio. Esse campeonato pode parar na justiça, ao final dele. Escute o que eu tô falando. A gente tá na oitava rodada. Esse campeonato pode terminar na justiça, por causa da CBF, que quer engolir o boi, o chifre e tudo. Então, eu já digo. Pra mim, o campeonato de 2024, independente de quem seja campeão, de quem vai cair, de quem vai pra Libertadores americana, pra mim, é um resultado mexido. Não vai ser um resultado real. Primeiro, por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. Segundo, porque não para na Copa América. ou seja, equilíbrio zero, isonomia zero. Então, irmão, é... A gente vai seguir falando, vai seguir acompanhando, vai seguir fazendo as nossas análises, mas pra mim, o campeonato de 2024 é um campeonato, não é que não vai valer, óbvio que vai valer, mas é que vai ficar, ao final, um ponto de interrogação. independente de quem ganha. Tá? Então, vamos lá pro nosso resumo. Então, peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que quer comprar um canal Rezinha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Fechat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Rezinha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango que tá do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque o mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos aqui para as partidas, para os resultados das partidas desta oitava rodada. Bom, tivemos atleta goianiense 2, Corinthians 2. Corinthians abriu 2x0 e tomou o empate. A situação do Corinthians é... Bom, é complicada. A situação do Corinthians fora e dentro de campo é muito complicada. Tá naquela fase de... Irmão, abandonem o barco porque tá afundando. E o Atlético-Guaniense, que é um time bem competitivo, tá na parte de barra da tabela, mas é um time bem competitivo. Mostrou mais uma vez que é competitivo. E, diante de tudo, eu não acho o resultado, esse resultado de 2x2, um resultado fora do padrão. Achei o resultado normal. Porém, diante do fato do Corinthians ter aberto 2x0, porra, complicado. Juventude 1, vitória 1. Também um resultado, pra mim, é... Ah, eu tô chupando uma bala aqui, tá? Mas é uma bala pra garganta. Tá? Aqui no Rio de Janeiro tá muito seco. É... Tô com a garganta ardendo demais. Já botei aquele negócio... Ah, aquela bombinha. É água toda hora. Mel. É... Eu comprei um alho lá, limão, pra fazer um gargarejo. E uma balinha de própolis agora, que eu tô... Que eu tô expondo aqui, pra ver se alivia a garganta, que tá brabo. De tarde eu queria tirar um ronquinho, porra, nem consegui, porque toda hora a garganta é... 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 Seca, né? Não bebe água. Aí tu bebe muita água nesse frito, toda hora vai no banheiro também. É complicado, tá? Então tô fazendo essa bala aqui, porque senão eu não consigo fazer o vídeo. Então, Juventude, vitória, empate de 1x1, pra mim, ouvir o jogo, tá? Tem um vídeo aqui no canal. Pra mim, um resultado, dentro, desesperado. Nada normal. Botafogo 1, Fluminense 0. Eu, 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 nos meus palpites, eu apostei no Botafogo. Mandar até um abraço pro meu amigo Vitor. Vitor, lá do posto de gasolina. Eu acho... Eu não sei se ali é onde eu paro pra botar gasolina quando eu venho no trabalho. Se ali é São Gonçalo ou se é Itaboraí. Ele trabalha de madrugada, né? Trabalha na madrugada. Geralmente eu boto gasolina. Mais ou menos às 4 e pouca da manhã, 5 horas da manhã, mais ou menos, quando eu volto. Ou um pouquinho mais, 5 e pouquinho. Bota ali a gasolina ou um etanol ali com ele. Pois que eu já tô acostumado. E ali a gente fica trocando ideia sobre futebol. Ele é Botafoguense. É, o moleque Botafoguense. Vitor, trabalhador. Vitão, tamo junto, moleque. Um grande abraço aí pra pra vocês. Sucesso. E o Botafogo do meu amigo Vitor, do meu amigo Raimundo Nonato, do meu amigo Souza Júnior, ganhou do Fluminense de 1 a 0. E eu vou te dizer, o Botafogo perdeu a chance de dar um saco no Fluminense. Não sei se seria igual o Flamengo fez com o Vasco, mas ia por aí. O Botafogo teve a chance de dar uma sacolada no Fluminense. Se o Fluminense, irmão, o Fluminense tá igual ao 2024. Não fez uma partida boa. Esquema manjado. Jogadores abaixo. É, o Diniz parece que não enxerga. Parece que só ele que tá certo. Isso vai causar problema no elenco se já não tiver causando. É, e o Thiago Silva que chegou ou ele é muito cara de pau ou venderam a imagem errada. pra ele falar que o Fluminense é o time a ser batido, ele tá de sacanagem. O Fluminense tá quase na zona do abaixamento. Porra, Thiago Silva. Tá de sacanagem. Quis que fazer uma média, né? Tá certo. Então, pra mim, vitória normal. O Fluminense se livrou de tomar a goleada. O Fluminense se livrou de tomar a goleada. E se tomasse, seria justo. Então, grande vitória do Botafogo em cima do Fluminense. Bragantino 1, Atlético Mineiro 2. Jogão. Jogão. Com expulsões de ambos os lados. E é um resultado também, na minha opinião, dentro de uma normalidade. São dois times bons, dois times bem competitivos, que vão brigar na parte de cima da tabela. Já estão brigando na parte de cima da tabela. E o Galo venceu fora de casa. Pra mim, cara, é... Normal. Normal. Resultado também normal. Nenhuma surpresa. Mas se o Bragantino vencesse, também, pra mim, não seria surpresa alguma. Cruzeiro 2, Cuiabá 1. Cruzeiro, que tá com o mesmo número de pontos do Galo. O mesmo número de pontos do Galo. Os dois times, dois times mineiros com um jogo a menos, né? Então, podem subir mais na tabela ainda. Venceu o Cuiabá, que começou muito mal, conseguiu aí se recuperar um pouquinho, conseguiu fazer gol, pá, coisa e tal, mas acabou perdendo o Cruzeiro. Na minha opinião, é... Jogar com o Cruzeiro, mão de campo do Cruzeiro e perder lá, ainda mais o... O Cuiabá, que tem um time inferior, então, irmão, resultado também não é nada fora do comum. Resultado, pra mim, normal. Até de Paranense 3, Criciúma 1. Furacão começou perdendo, tem um vídeo aqui no canal, mas depois virou. Primeiro tempo, o Furacão não foi muito bem, mas no segundo tempo foi melhor e venceu por mérito. O Criciúma jogou pra não perder, só que não conseguiu. Então, uma vitória do Furacão com mérito. O Furacão tá lá no G4. O Botafogo ganhou no Fluminense, também tá no G4, é o terceiro colocado até que Paranense é o quarto. Tivemos Internacional e São Paulo 0x0. É um jogo onde o Inter não pode jogar na sua casa em si, né? É mano de campo, mas nunca é na sua casa, devido à situação do Rio Grande do Sul. E um placar de 0x0, eu vou até dar uma olhadinha aqui pra você pegar as estatísticas. O Internacional não deu nenhum chute em direção ao gol. o São Paulo deu 4, posso ir embora mais um pouquinho do Inter. Um jogo com muitas faltas, um jogo muito faltoso, aí fica complicado, realmente fica complicado ter futebol com um jogo tão faltoso assim. Eu não vi esse jogo Internacional em São Paulo, mas o placar, na minha opinião, tá dentro de uma normalidade. se fosse o jogo em São Paulo, se fosse empate, também pra mim, normal. Flamengo 2, Grêmio 1. Esquisto de falar, aí não vai se referir só ao Flamengo, vai se referir a todos os times. Essa oitava rodada começou a situação do desnível, do desequilíbrio, porque muitos times com jogadores convocados pra Copa América. O Flamengo, por exemplo, tem 5. O Internacional acho que tem 2 ou 3, se eu não estiver enganado. O Atlético Paranaense tem 1, o Grêmio tem 2, ou seja, o Fluminense também tem 1, se eu não estiver enganado, acho que é o Arias, né? O Atlético Mineiro tem também, ou seja, tem times com 1, 2 jogadores, mas tem times com muitos jogadores, que é o caso do Flamengo. 5 jogadores, fora. Então o Flamengo começou, né, é, a sua, a sua saga, né? Ah, o melhor elenco da América, o melhor elenco da América, e agora vai todo mundo ficar, agora vamos ver se realmente é o melhor elenco. Só que o negócio tem que entender que o melhor elenco é, tem as suas limitações, e você ficar sem 10 jogadores, não são só 5 que foram convocados, são 5 que foram convocados, 3 que estão no departamento médico, e 2 jogadores que saíram contundidos no primeiro tempo. Ou seja, são 10, foram 10, 10 desfaltos do Flamengo. É muita coisa. Então os outros times tem que aproveitar. Ah, o Flamengo é um dos candidatos ao título? Sim, é. Os outros times tem que aproveitar. E o que que eu imagino pro Flamengo? Que o Flamengo consiga, ao passar essa Copa América, ficar ali entre os 4 primeiros. Esse objetivo, o objetivo do Flamengo não é continuar líder, é ficar entre os 4 primeiros. Quanto mais vitória do Flamengo tiver, melhor, porque aí fica ali no bolo, quando a galera voltar, e aí, volta tudo, tudo normal, o Flamengo corre atrás. Mas o objetivo do Flamengo nesse período é ficar entre os 4 primeiros. E o Flamengo jogou contra o Grêmio, ganhou de 2 a 1. Tem o vídeo aqui no canal, né, explicando como é que foi o jogo. E a vitória do Flamengo foi justa. Apesar de todos os desfalques, a vitória foi justa do Flamengo. E o Flamengo mantém ali a liderança do Campeonato Brasileiro. E o placar também. Apesar de todos os desfalques, um placar também, pra mim, normal. Bahia 1, Fortaleza 0. O Bahia tá fazendo uma grande campanha. Tá ali no bolo da tabela. Já chegou a ser líder. Hoje é o segundo colocado. Ganhou do Fortaleza em cada por 1 a 0. O Bahia não fez uma grande partida, mas aproveitou as chances que criou, que não foram muitas, mas aproveitou com o João Lucas. e triunfou. Placar absurdo? Não. A torcida do Fortaleza deve estar chateada pela quantidade de chances que o Fortaleza perdeu. Mas, irmão, quem não faz, leva. E o Bahia triunfou. E aí eu digo, o Bahia é um daqueles times que se você jogar contra e tiver chance de matar o jogo, mata. Porque o Bahia tem jogadores qualificados que numa jogada te arrebentam. E foi isso que aconteceu. Então, triunfo do Bahia justo e também um resultado normal. E Palmeiras 2, Vasco da Gama 0. Alguém apostou no Vasco? Algum torcedor acreditou que o Vasco ia ganhar do Palmeiras lá? Depois de tomar uma sacolada do Flamengo, alguém acreditou que o Vasco ia ganhar do Palmeiras lá? Ah, podia acontecer? Já aconteceu? Já aconteceu. Na época de Romário. Eu lembro daquele jogo insano lá. Mas, irmão, o momento é completamente outro. É outra situação. O Vasco está igual o Corinthians. Uma situação fora de campo também bem complicada. Então, irmão, placar de Palmeiras 2, Vasco 0. Não vi o jogo. Vou até dar uma olhada aqui. O Vasco teve até um gol anulado. Mas vamos lá. O Palmeiras chutou 28 vezes. 28 vezes. O Vasco chutou um 9. Porra. É... A diferença... É... 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 Do jogo Flamengo e Vasco pra esse Palmeiras e Vasco foi maior, né? Porque a diferença do Flamengo pro Vasco foi... Foi uma diferença discrepante. Né? Até porque o Vasco teve um jogador expulso. Mas mesmo assim, hoje não dá pra você colocar no mesmo patamar o Vasco. Hoje, o Vasco sem milongas, sem mimimi, o patamar do Vasco é pra tentar permanecer na Série A. Simples. Tentar permanecer na Série A. Então, Palmeiras 2, Vasco 0, placar normal. Decepção da rodada. Bom, pra mim a decepção da rodada é o Corinthians, que tava ganhando de 2 a 0 e cedeu o empate. Então, decepção da rodada dos jogos. Corinthians. Pode ter outras decepções aqui? Ah, o Fluminense. Eu não vou falar que o Fluminense é decepção, o Fluminense não tá jogando nada há muito tempo. Então, pra mim, já é normal. O Vasco. Não dá pra falar que o Vasco era a decepção por ter perdido pro Palmeiras. Então, pra mim, a decepção, apesar de ter jogado fora de casa, mas a decepção pra mim é o Corinthians que tava ganhando de 2 a 0 e cedeu o empate. E o destaque? Cara, o destaque, deixa eu ver aqui, a vitória do Atlético Mineiro fora de casa gerante o Bragantino. É, 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 é um destaque. É, coloco o Atlético Goianiense como destaque. Por estar perdendo de 2 a 0 e conseguir empatar. Então, pra mim, os destaques aí, o Atlético Goianiense que conseguiu empatar em casa perdendo de 2 a 0 e o Atlético Mineiro que ganhou fora de casa do Bragantino de 2 a 0. De 2 a 1. Então, com isso, a classificação, só lembrando, esta classificação, esta classificação do Campeonato Brasileiro não é uma classificação exata. Por quê? Porque o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o Juventude tem um jogo a menos. Aí temos o Criciúma, o Grêmio, o Internacional com 2 jogos a menos. Então, meu amigo torcedor que está acompanhando o canal, apenas 3 times têm a sua classificação real, que são os 3 últimos times. Os 3 últimos times, a classificação é essa mesma que está aí. É... O Vitória com 3 pontos na última colocação, Cuiabá com 4 na 19ª e o Atlético Goianiense na 18ª com 5. Por quê? Esses 3 têm 8 pontos. Agora, a classificação do Criciúma que está na zona de rebaixamento é a classificação correta? Não. O Criciúma só tem 6 jogos. Não é a classificação correta. Porque tem 2 jogos a menos. Então, todo mundo acima do Atlético Goianiense a classificação não é a correta. Tá? Nem o líder tem a classificação correta que é o Flamengo. Por quê? Porque o Internacional tem 11 pontos e tem 2 jogos a menos. O Internacional pode atingir os 17 pontos do Flamengo. E aí vai ser uma questão ali de saldo de gols. Ou seja, é a classificação de momento mas não a classificação exata. Classificação exata é quando está todo mundo com o mesmo número de jogos e não está. O campeonato já é desequilibrado. Então, irmão, coisa pior. Então, a classificação ficou. Flamengo termina mais uma vez na liderança com 17 pontos. O segundo colocado é o Bahia também com 17 pontos. A diferença é nos critérios. O Flamengo tem um saldo de gols 8, o Bahia 4. O Botafogo é o terceiro colocado com 16. O Atlético para a Nense é o quarto colocado também com 16. A diferença do Botafogo para o Atlético para a Nense são os gols pró. O Botafogo tem 14, o Atlético para a Nense tem 12. A quinta colocação é a do São Paulo com 14 pontos e o Palmeiras é o sexto também com 14. A diferença do São Paulo para o Palmeiras é o saldo de gols. O saldo de gols do São Paulo é 6 e do Palmeiras 3. Ou seja, do primeiro para o segundo a diferença são os critérios. Do terceiro para o quarto são os critérios e do quinto para o sexto são os critérios. Então, os seis primeiros, dois times com 17, dois times com 16 e dois times com 14 pontos. Aí, na sétima colocação, o Cruzeiro com 13 pontos e um jogo a menos. O oitavo, o Atlético Mineiro também com 13 pontos e um jogo a menos e o critério aí é o número de vitórias. O Cruzeiro tem uma vitória a mais que o Atlético Mineiro. Na nona colocação, o Bragantino com 12. Na décima colocação, o Internacional com 11 com dois jogos a menos. O Fortaleza é o décimo primeiro com 10 pontos com um jogo a menos. O Juventude é o décimo segundo com 10 pontos e também um jogo a menos. O Grêmio é o décimo terceiro com 6 pontos e dois jogos a menos. O Vasco da Gama é o décimo quarto com 6 pontos completo. O Corinthians é o décimo quinto com 6 pontos com 8 jogos. O Fluminense é o décimo sexto com 6 pontos e 8 jogos. Olha só, beirando a zona de rebaixamento. Grêmio, Vasco, Corinthians e Fluminense. Quatro gigantes beirando a zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento o Criciúma com 17 pontos na décima colocação com 5 pontos e 2 jogos a menos. O Atalho de Goneses na décima oitava com 5 pontos 8 jogos. O Cuiabá na décima nona com 4 pontos e 8 jogos. E o Vitória na última colocação com 3 pontos e 8 jogos. Como eu disse, são apenas os 3 últimos a classificação real. Todos os outros, essa classificação pode mexer quando todo mundo tiver com o número de jogos iguais. Apesar de, na minha opinião, um campeonato desequilibrado um campeonato aonde a parte tática técnica física humana é jogada no ralo por causa da ganância do dinheiro por parte da CBF e por parte dos presidentes. Aí depois a torcida fica reclamando de desempenho de desempenho de desempenho mas a culpa é da CBF e do seu presidente também. A não ser que seu presidente venha e fale olha só eu fui contra isso mas fazer o que? Eu era quase que sozinho mas a culpa é do presidente também. Então o presidente quando reclama também que está faltando de desempenho a culpa também é dele. Não dá tempo para treinar é jogar descansar um treinozinho jogar descansar a ganância é complicada. Então está aí a minha análise um grande abraço até mais valeu tamo junto fui e aí o que?